Bem viver. Oi gente, eu sou a Ana Paula Barros e talvez você já tenha escutado esse nome, mas nunca tenha experimentado o amaranto. Alimento bastante utilizado em dietas vegetarianas e sem glúten. Além de ser versátil, o pseudoceral é isento de glúten e rico em proteínas, fibras e antioxidantes. E disso a gente gosta, não é? O amaranto é um aliado do cérebro e da digestão, bom para a saúde dos ossos, pode ajudar na perda de peso e melhorar o sistema imunológico. Bora incluir o amaranto na dieta, que tal? Esse foi o Bem Viver de hoje. Essa e outras dicas você encontra na nossa página no Facebook, facebook.com.br bemviver no seu rádio. Até mais!